Eu nunca fui muito de cantar, mas depois que você foi embora, a música tomou conta de mim e a única coisa que eu conseguia fazer era soltar tudo que eu sentia, toda a saudade que eu sentia de você, na caneta e na guitarra. Todas as minhas músicas vieram porque alguém foi embora e deixou esse buraco, e essa foi a primeira música que eu fiz, contando sobre esse buraco que ficou em mim, saudade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Andei pensando em me mudar, outra casa, outro lar, mudar talvez de coração. Acho que cansei dos teus nós, nós, dos teus nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E até onde vai, até onde vai, até onde vai o nosso amor?